A parte mais forte do corpo humano é o esmalte dos dentes. O olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Orelhas e narizes continuam crescendo ao longo da vida de uma pessoa. O coração de uma baleia azul é tão grande que uma pessoa poderia nadar através de suas artérias. As formigas nunca dormem. O nome completo do pato Donald é Donald Fauntleroidac. Os seres humanos são os únicos animais que produzem lágrimas emocionais. A abelha rainha pode viver até 5 anos, enquanto as operárias vivem apenas algumas semanas. A grande muralha da China não é visível da lua, apesar dessa crença popular. As bananas são consideradas berries, enquanto morangos não são. O filme Titanic é mais longo do que o tempo que o navio levou para afundar na vida real. O ouro é comestível e pode ser utilizado como decoração em pratos gourmet. Os golfinhos têm nomes próprios e respondem quando chamado. O músculo mais forte do corpo humano é o da boca, chamado de maceter. Se inscreva no canal e nos siga no TikTok até mais.